Agora vamos cantar juntos a próxima. Vocês sabem, uma única voz, a minha de vocês. Vamos lá. Amém. E quando a gente conversa contando casos besteiras, tanta coisa incomum deixando escapar segredos e eu não sei que, hora dizer que dá um medo Por que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem canto Por que eu preciso dizer que eu te amo tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora as dores de outro amor Se abre e acaba comigo Mas nessa novela eu não quero ser teu amigo Que amigo Eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem canto Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo tanto Eu perco o sono Tentando achando em cada gesto uma bandeira Fechando a vida geladeira a noite inteira Eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem canto Eu preciso dizer que eu te amo tanto 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 Até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você chora as dores de outro amor Se abre e acaba comigo E nessa novela eu não quero ser teu amigo E nessa novela eu não quero ser teu amigo Obrigada Rio Beijo Arrasou Gal Costa Naquela hora que eu falei aquele texto Esqueci de falar uma coisa muito importante O Cazuza se derretia pela Gal Costa Então tenho certeza que ele deve estar em algum lugar aí Vibrando com esse momento mágico aqui Onde começou tudo Cazuza que morava aqui em frente com seus pais Beijo Beijo